De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas 38% das crianças no mundo são amamentadas exclusivamente com leite materno nos seis primeiros meses de vida. O alimento é a melhor fonte de nutrição para bebês e crianças pequenas. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e aqui em Goiânia o Hospital Materno Infantil está com atividades especiais para incentivar a amamentação. Durante toda a semana, diversas ações e unidades de saúde incentivam as mães para que amamentem os filhos por mais tempo. A criança basta o aleitamento materno no peito até o sexto mês e no mínimo até dois anos junto com outros alimentos saudáveis. Com certeza são crianças mais saudáveis, que tem um sistema imunológico de defesa melhor, são crianças que adoecem menos e quando adoece elas se recuperam muito mais rápido, são crianças que tem menos alergias. O leite materno possui todos os nutrientes necessários para garantir a saúde do bebê, além de criar um vínculo afetivo ainda maior entre mãe e filho. E é esse o sentimento da Maria de Fátima, mãe da pequena Maria Vitória, a sua primeira filha. A coisa mais boa da vida, eu adoro dar a mamar minha filha. Com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, o objetivo é aumentar os índices de amamentação. Vamos trabalhar junto com as gestantes, que tem o curso para gestantes no hospital e as mães de pós-parto imediato que estão internadas no hospital, distribuindo material informativo sobre amamentação e doação de leite humano.